Programa Zine Cultural é um oferecimento de Sudeste Automóveis, Óticas Kika, Faculdades Docton e Visual Arte A gente continua aqui na Assunta Forneria, o segundo tempo do Jogo do Brasil 2 a 0 Brasil 3 a 0, Tramara, que beleza! Até que enfim o Brasil desencantou, dessa vez o Kaká fez a parte dele e o Luiz Sabiano fez melhor ainda, 2 gols e agora eu quero ver o Brasil ser campeão! E segura aí, no finalzinho do programa tem a análise tática de Tamara Gomes! Quais marfim vocês ganhou? Kaká e Spurs! Final do jogo! E agora estamos novamente aqui com Tamara Gomes para nossa análise tática, mas antes Tamara, vamos ver quem acertou o nosso bolão, quem teve o palpite campeão! Quero saber se você, além de bom brasileiro, patriota, torcedor da Seleção Brasileira, é bom de chute, qual o placar da Seleção hoje? 3 a 1 Brasil! Brasil 3 a 1! 3 a 1 para o Brasil! Muito bom hein, esse sabe de futebol hein? Esse sim acertou, achei que o Brasil não ia dar esse show, mas jogou muito bem, 3 a 1, ficou de ótimo tamanho para a Seleção Brasileira! Pois é Tamara, foi um jogo, vamos dizer assim, começou muito bem, parecia que ia ser uma festa, parecia que ia ser um goleado, mas teve alguns momentos tensos, eu queria que você falasse um pouco deles para a gente! É, a Costa do Marfim é um pouco mais complicada do que a Coreia do Norte, mas eu acho que o espaço que a Costa do Marfim deu foi o que mais beneficiou a Seleção Brasileira, deu o espaço para o Kaká jogar, para o Luiz Fabiano se sentir mais à vontade, o Elano abriu mais pela direita e o Maicon chegou também com muita força lá no fundo, cruzando bolas para a área, eu acho que foi isso que possibilitou a vitória do Brasil, então como a Costa do Marfim abriu, o Brasil também se abriu, o jogo ficou mais emocionante do que contra a Coreia do Norte, aí o Brasil saiu melhor! É isso aí, a gente tem agora Elano machucado, Kaká suspenso para o jogo contra Portugal, o que você acha que isso vai influenciar para esse jogo contra Portugal? Influencia porque o banco de reservas do Brasil que o Dunga levou não é tão bom igual o Elano e Kaká dentro do time titular, eu acho que ele vai entrar com o Júlio Batista, provavelmente a gente vai ver se o Elano ainda volta contra Portugal, mas o Kaká está suspenso e já não joga, se eu conheço bem o Dunga, eu acho que ele vai de Júlio Batista e aí o jogo fica um pouco mais para trás, mas o que importa é que o Brasil tem seis pontos e aí ninguém tira e é para Portugal, a gente já vai com essa classificação um pezinho lá nas oitavas de final. Tamara, eu estou ouvindo aqui no nosso ponto que o Dunga está do outro lado e eu queria que você aproveitasse e mandasse um recado para ele nesse momento. Dunga, hoje valeu a pena, hoje foi bom o esquema tático, eu quero ver a seleção brasileira partir para cima, eu não quero ver ficar atrás igual contra a Coreia do Norte não, você viu aí, viu o que o Luiz Fabiano fez, viu que os jogadores do Brasil tem talento e agora eu quero ver partir para cima nas oitavas de final. É para partir para cima, Dunga, está aí o recado da Tamara, Tamara mais uma vez, muito obrigado, nós vamos ficando por aqui com a nossa transmissão diretamente do Arena Assunta Forneria Sport Center, vem assistir com a nossa equipe todos os jogos do Brasil aqui na Assunta Forneria, são várias TVs de plasma espalhadas por toda a Assunta, por todo o salão, com um sistema de som que dá para a gente se sentir no pleno estádio de futebol, né Tamara? Estou me sentindo na África do Sul, a torcida da Assunta aqui é só Brasil, vem para cá, acompanha os jogos com a gente que aqui só dá vitória. Vamos ficando por aqui, até o próximo Zine na Copa diretamente da Assunta Forneria.